Fala chuchucos, fala chuchugas, como eu estou? Estou bonito? Eu estou bonito, parecendo um cabrito, olha que eu tento ficar mais bonito para vocês, mas eu estou perguntando se eu estou bonito, porque o vídeo de hoje é exatamente sobre beleza. Eu acredito que a sua aparência importa, sim, você precisa para levantar o seu astral, para levantar o seu moral, é importante que você esteja bem. E, claro, a aparência, ela ajuda em muitos aspectos, porque quando você olha no espelho, seu cabelo está legal, a sua pele está legal, o seu dente está legal, a sua roupa está legal, você já vai se sentir um pouco melhor. Então, eu separei um curta de uma animação de um salão de beleza. As coisas não deram tão normal como deveria, mas também é uma animação, né, pessoal? Então, acompanha aí. As coisas não deram tão legal, mas também é uma animação de um salão de beleza. Então, eu acho que vai ser um salão de beleza, e aí é uma animação de beleza. De acordo com a animação de beleza, por isso que estão aprendendo, a partir de beleza, de beleza, de beleza. E onde você está tudo? E onde você está? O que é isso? Oh, oh. Oh! Yeah! Yeah! Tchau, tchau. 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 Tchau.